Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas, é muito bom ter a sua companhia e audiência mais um Boas Novas no ar, estamos indo rumo aos 25 anos e hoje também tenho um grande amigo para bater um papo, na época que eu apresentava o Antenados na geral, ele era um grande debatedor, sempre gostei muito da presença dele, hoje eu vou bater um papo sobre a vida dele, sobre os projetos, principalmente que ele desenvolve pessoalmente e na sua igreja, antes de eu apresentar, eu vou para a Central de Semeadores com o Pastor Ronaldo, e Ronaldo, tudo bem meu amigo? Tudo bem André. Como é que está a movimentação aí na Central hoje? Movimentação muito boa André, e queria registrar aqui minha alegria de ter o Pastor Michel com a gente hoje aí no programa. Está vendo? Eu falei, não vou apresentar não o nosso convidante de hoje, então. Pois é, desculpa, desculpa. O Pastor Michel já está aí com a gente, que bom. Não resisti André. Mostra já o Michel então aqui gente, ó. Não resisti André. Já vou. Mas vai estar com a gente aqui no próximo bloco, fala aí Ronaldo. Pois é, porque vai valer a pena o nosso telespectador ficar ligado, o homem de Deus, faz um projeto maravilhoso realmente aqui em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Meu filho participou, pequenininho, no projeto de educação da igreja. Isso, Estê. Que legal, que legal. Olha, show de bola, o nosso telespectador vai ser muito edificado, eu tenho certeza que ainda tem novidades, né, que o Michel é uma caixinha de surpresa aí, e é um grande homem de Deus. Deus abençoe, prazer estar aqui, e alegre também André, posso saber que estamos nos 25 anos da nossa querida Boas Novas, continuando a levar Boas Novas nos lares brasileiros, e eu estava refolheando aqui, ó, esse livro da história da Boas Novas, que é o Luiz Câmera Milagre, que o nosso telespectador pode receber, né, pode ganhar um livro desse a partir do momento que ele semeia aqui, o nosso objetivo, são ofertas a partir de 50 reais nesse aniversário da Boas Novas, o pessoal que depositar, que ofertar através do PagSeguro, depois manda um zap, manda um e-mail pra gente com endereço que a gente vai enviar um livro desse pra você, cheio de histórias André, de milagres registrados, gente curada de doenças que aos olhos da medicina não podiam ser curadas, pessoas que queriam se suicidar e assistiram a Boas Novas, enfim, tudo aqui registrado nesse livro, Luz, Câmera Milagre, a história da Boas Novas e o milagre na vida de muitas pessoas, então faça como o pastor Epifânio Pereira, lá de Osasco, São Paulo, participando com a gente, e a Luciana, lá de Florianópolis, Santa Catarina, também participando conosco, no momento não está podendo assistir a Boas Novas ali no digital, mas está acompanhando a Boas Novas pela internet, os nossos contatos vão passando aí no vídeo durante todo o programa, vem semear, gente! Vem semear, pastor Ronaldo, um grande abraço, obrigado aí pela sua participação, um abraço para todos os semeadores e a equipe aí também, semeadores da Rede Boas Novas, deixa eu apresentar também todo o início do programa, gosto de falar de alguns produtos, alguns projetos da Boas Novas, principalmente os infantis. se você é pai, mãe e não baixou ainda o Gospel Kids, olha, é uma plataforma para crianças, você sabe que criança hoje em dia não assiste muita televisão, principalmente aberta, eu tenho feito pesquisas e assim, às vezes eu me assusto, eu sei que a gente tem programação infantil na Rede Boas Novas, mas não é muita gente, porque a criançada hoje está na internet, está no celular, está no tablet, consome, sabe mexer em tudo, por isso a Boas Novas, entendendo esse hábito de consumo das crianças, quis preparar um produto que fosse adequado, filtrado, que os pais não têm preocupações em colocar, um dia desse eu coloquei para minha filha assistir no YouTube, não tenho nada contra a plataforma, mas botei lá o três palavrinhas, daqui a pouco pulou de um vídeo para o outro, para o outro, automaticamente tinha um vídeo que não tinha nada a ver com aquilo que eu tinha colocado inicialmente. Então isso é muito complicado, principalmente para os pais que querem controlar ou entender aquilo que os seus filhos assistem na internet. Então a Boas Novas lançou um aplicativo chamado Gospel Kids, veja só. Olá, tudo bem? Eu sou o Tito. Já imaginou seu filho fazendo uma viagem incrível comigo pela palavra de Deus, com muita diversão e interatividade? Isto já é possível aqui, no Gospel Kids, o mais novo e completo aplicativo infantil cristão do Brasil. Para crianças até seis anos, eles têm muitos vídeos, brincadeiras, jogos, músicas e atividades lúdicas que vão ajudar no crescimento espiritual e no aprendizado dos seus filhos. Para baixar é muito simples, basta acessar a Play Store do seu smartphone Android. Os pequenos vão amar explorar os cinco universos de um novo mundo comigo. Você pode entrar no site ou baixar, apenas disponível para o Android. Para quem tem o iOS, não temos ainda, mas se você tem um celular Android, baixe gratuitamente. Você vai ter acesso a tudo isso que foi falado. Desenho, vídeo, uma parte musical que tem bateria para ele tocar com o dedo, teclado. Ele vai aprender a ser músico, tá bom? E você também pode ter certeza que ali terão conteúdos que vão edificar a sua casa sem nenhum tipo de problema. Nós vamos para um rápido intervalo na volta. Volto com o meu amigo Michel Medeiros. Volto já já. Uma alegria muito grande receber aqui. Eu falei no primeiro bloco com um grande amigo, já participou comigo muito no Antenados na Geral, Antenados Pergunta, até fazendo parte ali da mesa de debatedores e tudo mais. Um grande amigo, Michel Medeiros, pastorzão. Legal, cara. Prazer estar aqui. Pastor, está na frente de ONG. Você tem projetos pessoais também. Mas, amigo, faz tempo que a gente não se vê aqui desde o debate. Tu é um grande teólogo. A gente sempre conversava muito nos bastidores aqui antes. Mesa rasa e tudo. Tentei as teorias. Eu sempre conversava muito com o Michel. Tinha dúvidas até. A gente falou sobre projetos que a gente queria fazer de documentário sobre a Bíblia e tudo. A Bíblia sempre foi algo que te inspirou muito. Como foi teu contato? E você é de família humilde, de local humilde, mas você tem um conhecimento muito vasto, muito grande. Pra muitas pessoas que pensam que, às vezes, é muito difícil, pessoas humildes ou normais, não ter um acesso a um conhecimento muito grande, como talvez você tenha. Eu encaro você como um grande teólogo, um grande conhecedor, um cara que lê muito. Me fala um pouco só dessa história, Michel, antes da gente falar também dos projetos e tudo, da tua vida, de como você aceitou Jesus e o teu acesso à educação formal e religiosa. Como é que foi? Então, André, eu acho que o conhecimento que Deus me deu é milagre. Porque eu sempre fui o pior aluno da escola. Sempre. Tudo junto. Sério mesmo, cara? Eu repeti duas vezes a terceira série. Você tá brincando, cara? Eu repeti duas vezes a terceira série, eu repeti três vezes a quinta série. Tá vendo? Então, você é estudante, tem jeito aí, tem solução. Começa a orar aí. Sério, cara? Cada professora que eu tinha, até a terceira ou quarta série, a cada professora que eu tinha, ela mandava eu fazer um eletroencefalograma, sabe? Então, a minha infância, eu lembro disso, cara. Eu tinha que lavar o cabelo com sabão de coco pra ir no médico, pra ele colocar aqueles fios. É mesmo, irmão? É, porque achava que eu tinha uma espécie de retardo, né? Porque eu tinha dificuldade de interação, eu não tinha amigos na escola, eu detestava a escola, eu chorava, queria ir pra casa, enfim. E eu não consegui. Uma vez, o amigo do lado viu que eu não tava copiando. E aí, falou pro professor, ele não tá copiando o quadro. Eu fiquei no recreio tendo que copiar. Lá, pelas tantas, eu descobri que eu tava copiando a mesma linha várias vezes, eu não conseguia passar pra linha de baixo. Hoje, eu acho que eu tinha déficit de atenção, né? Não, perdão. Não sei se déficit de atenção, ou tem uma outra síndrome, que a gente, por exemplo, até hoje eu tenho muita dificuldade de escrever, eu escrevo muito errado. Palavras básicas, assim. A minha esposa vai corrigir coisas que eu boto no Facebook, ela diz, Michel, por que você não me perguntou como é que escreve? Eu diria, pô, porque isso aqui não tem como errar. Eu jamais perguntaria como é que se escreve isso, né? Mas eu consegui escrever o básico errado. Dislexia, pronto. Dislexia, perfeito. Eu desconfio que eu tenho dislexia, né? Desconfio. Porque, enfim. E aí, cara, aos 19 anos de idade... Cara, tu vai chegar nisso, até esse ponto. Mas teve esse momento que parece que houve essa... André, pra mim foi natural isso ou não? Eu, poxa, do nada eu não entendi, não fazia nada e eu passei de uma hora... Foi na minha conversão. Porque eu sempre fui muito ruim. Eu me converti aos 19 anos. Eu não tinha ninguém na minha família cristão. O meu pai era ateu, convicto, militante. E eu, aos 19 anos de idade, estava fazendo o segundo grau. Aí eu tive que fazer o segundo grau em seis meses. Né? Supletivo, né? Você faz o segundo grau em seis meses e tal. E eu gostava de Bob Marley, cara. Eu me amarrava em Bob Marley. E Bob Marley tem uma história de que eles acreditam em Ailes Silassiay. Silassiay, que é o primeiro imperador da Etiópia, eles dizem que era a reencarnação de Jesus. Eles acreditam nesse negócio. Então, tu tinha uma pegada de... É, aí eu queria entender isso. Cara, eu tinha 19 anos, hoje eu tenho 41. Na época não existia internet. Eu queria estudar sobre Silassiay porque eu queria esse Rastafari, né? Que é a religião do Bob Marley. E não encontrava nada. A minha avó era metodista, desde que eu nascia. Ok. E eu falei, vó, onde é que eu... Tudo a ver, né? É. Aí eu, vó, já que eu não consigo Silassiay, eu vou entender a história de Jesus para ver se é possível. Porque, de vez em quando, algumas músicas do Bob Marley, ele cita a Bíblia. Por exemplo, tem uma música muito famosa dele que é assim, Exodus, Movement of the People, que é êxodo, né? Falando êxodo e tal. E aí eu perguntei para a minha avó onde é que estava a história de Jesus, e ela falou na Bíblia. Esse era o meu nível de ignorância. Então, eu peguei uma Bíblia emprestada e comecei a folhear para saber onde é que começava a história de Jesus. Aí descobri que começava no Evangelho de Mateus, comecei a ler. Foi o primeiro livro que eu lia, né? Porque na escola eu não lia nada. E aí eu comecei a ler o Evangelho de Mateus com muita dificuldade, com o dicionário do lado. Cara, quando eu vi, não era mais a mesma pessoa. Um dia eu cheguei na escola e um amigo meu falou, cara, eu trouxe um bagulho muito bom para a gente fumar, porque eu fumava, né? Todo bom, Rastafari, fumar maconha. Tu falou de Bob Marley, né? Fica subentendido. Não, eu estou brincando, gente. Mas, enfim, Rastafari, eu falei... Eu cheguei na escola, o cara tinha levado maconha. Ele falou, cara, eu trouxe um bagulho muito bom para a gente fumar. Eu me espantei. Me espantei porque eu descobri que eu não fumava mais. Na hora ali. Ali caiu a ficha, cara. Ali caiu a ficha. Sobrenatural mesmo, maluco, místico e tudo. E aí, cara, Deus me deu cérebro, meu irmão. Então, um ano depois, eu tive muita dificuldade de entrar para a igreja, porque eu não gostava de igreja, por influência do meu pai. Só que, cara, eu já tinha, em um ano, lido a Bíblia toda, né? Porque eu não fazia outra coisa na vida. Uma vez o meu pai veio me chamar a atenção e falava, Michel, o que está acontecendo com você, cara? Todo mundo diz que você está diferente, que você não é mais o mesmo. Eu saio de casa, você está lendo a Bíblia. Eu chego em casa, você está lendo a Bíblia, meu irmão. Ele, pô, Michel, você está com idade de ver revista de mulher pelada, cara. E ele gritando comigo. Meu irmão, você não está vendo que você não é normal, Michel? Você passa o dia inteiro lendo esse troço, cara. Eu tive sérios problemas com o meu pai, cara. A minha conversão foi marcada por grandes conflitos dentro de casa com o meu pai. Ele não aceitava o fato de eu ler a Bíblia. Qual? Né? E aí eu demorei muito tempo. Um ano depois eu encontrei uma igreja, que foi a igreja perviteriana, né? Aqui na Barra da Tijuca, do pastor Antônio Carlos. Ali eu me batizei, né? E um ano, dois anos depois, ele me enviou para o seminário. Meu pai não permitiu, eu tive que sair do seminário. Na época, quem pastoreou a igreja junto com o Antônio Carlos foi o pastor Ariovaldo Ramos, que é muito conhecido, né? Eu tive que passar para uma entrevista com o Ario e ele falou, não, Michel, você não pode entrar para o seminário se o seu pai não permite. No ano seguinte, meu pai se divorciou da minha mãe e saiu de casa. Só então eu pude entrar para o seminário, né? Ai, que legal. E aí eu comecei a estudar a Bíblia, no seminário com muita dificuldade ainda, por problemas cognitivos mesmo, né? Mas eu comecei a ler e tomei gosto por leitura. Eu diria que, enfim, a gente conversou muito, eu sempre admirei muito pela facilidade de conectar coisas, ideias e tudo mais, que você tivesse isso. E assim, como, acho interessante, a conversão em muitos casos, ou na maioria dos casos, é também uma experiência de renovação, como você falou, cognitiva, de avanço sensorial, cerebral e tudo mais, como você viveu. É, porque eu não gostava disso, cara. Eu era surfista e aí eu comprava revista de surf, recortava as figuras, colava na parede do quarto, mas não lia, detestava ler, né? E na minha conversão, cara, a minha mente se abriu para um monte de coisa. Você lê muito hoje? Hoje eu leio, eu amo ler. Quantos livros você acha que você lê, assim, por mês? Não, eu leio devagar. Eu leio muito devagar. Processo, informação. É, mas assim, então eu não leio muitos livros por mês. Eu acho que eu leio um livro a cada um mês e meio, a cada dois meses. Livros grossos, de quatrocentas, trezentas páginas, mas eu tenho uma capacidade de memorizar muito grande. Então, eu sou capaz de te dizer uma frase ou um parágrafo de um livro, eu sei quem foi que escreveu, eu sei, a minha memória é geográfica, então eu sei que está do lado direito do livro, no canto de cima, entendeu? Eu sou capaz de ir lá, voltar. Então, eu tenho uma memória muito boa, mas eu leio muito devagar. Então, eu não leio uma quantidade de livros muito grande por ano, mas o que eu leio, eu gravo. Ah, sensacional. Eu vou fazer o seguinte, eu deixo um rápido intervalo, na volta, quero falar um pouco sobre a igreja e como também veio, nasceu tudo isso, uma fantástica história, amigão. E o projeto também, acho que vocês já entenderam quantas crianças, Michel? Eu acho que já passaram por ali um pouco mais de 250 crianças nos últimos 13 anos. Muita coisa. A gente vai para um rápido intervalo daqui a pouco, eu volto. Estou de volta com um grande amigo, o professor Michel Medeiros, também pastor da Igreja de Comunidade da Cruz, me fala como é que foi. Então, dentro desse processo, começou a ler a Bíblia, Deus transformou mesmo a tua vida como um todo, como pessoa, fisicamente, né? Foi muito natural, então, daí você esperar ser um servo na casa de Deus como pastor, ou isso também foi uma dificuldade para você se entender ou se enxergar como tal? Então, o meu chamado veio à medida em que eu fui lendo a Bíblia. Eu fui lendo o Evangelho de Mateus, depois eu li todos os Evangelhos e eu falei, eu quero viver isso, eu quero dedicar a minha vida para isso, né? Não caiu a ficha de que eu ia ser pastor de uma igreja, né? Mas eu queria dedicar a minha vida a falar sobre aquilo que eu estava aprendendo e que eu nunca tinha ouvido falar, né? Vivi num universo muito distante da igreja até os 19 anos. E descobri que eu tinha aptidão para entender aquilo, porque eu frequentava uma reunião de oração interdênome nacional, né? E era uma reunião bem pentecostal e eu amava aquilo, né? Eu não pareço pentecostal não, mas eu gosto, eu gosto muito desse negócio, cara. Apesar de eu ter ido para uma igreja presbiteriana, a minha experiência antes da igreja presbiteriana, frequentando igreja e igreja, foi uma experiência pentecostal. Então, eu tive algumas experiências bem interessantes e o chamado ficou evidente ali, né? Eu ia nos locais e me dava oportunidade e aí eu falava e eu descobri que eu sabia, que eu entendia a Bíblia e eu conseguia falar dela, né? Da minha experiência, da minha leitura, do que eu havia entendido ali e que a coisa funcionava. E Deus começou a usar alguns profetas para dizer que eu tinha chamado e aquela coisa foi se confirmando. Foi difícil para mim entender que eu ia pastorear uma igreja, porque eu não gostava de igreja, e eu já ainda não gostava de igreja, né? De vez em quando ainda não gosta. De vez em quando ainda não gosta. Quando tem problema, é verdade. Bem rápido, claro. Você é uma pessoa também que gosta de analisar não apenas a teologia e tudo, mas as questões do dia a dia da igreja, de vão lá. A gente já conversava muito sobre isso. Qual a importância de você entender de Deus para o corpo dele, para a multifaceta da maneira que Deus gosta de trabalhar? É importante ter pessoas que teve experiências como a sua, de pais ateus, de uma vida completamente longe, mas trazendo você como um líder, sendo pastor, formador de teologia, de debate, versus também pessoas que nascem no Evangelho, crescem no Evangelho e se tornam pastor, não tem talvez essas experiências que estão fora da casa de Deus. É importante ter os dois tipos de líderes à frente de igrejas para a formação, até mesmo do corpo saudável de Cristo? André, é muito importante. Muito importante. Porque a igreja, ela acaba funcionando para ela mesma. E ela tem uma linguagem própria, ela tem uma cultura própria. E isso impede muito dela conseguir entender o mundo. Existe um livro escrito pelo John Stott, chamado Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. O Spurgeon dizia que o pastor, ele tem que ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Ou seja, a gente tem que conhecer a Bíblia, a Palavra de Deus, a gente tem que conhecer o mundo. Vou te dar um exemplo. No Leblon, tem uma igreja Assembleia de Deus. Aí está escrito lá, Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Cara, essa é uma linguagem que só o evangélico da Assembleia de Deus entende. Só a da Bíblia, só a gente da Bíblia mesmo, é verdade. Aí eu fico pensando, cara, por que eles colocaram essa placa aqui? Isso só funciona para crente. Se eles querem alcançar alguém do Leblon, a última coisa que eles tinham que ter é isso. Por quê? Por exemplo, moradores do Leblon, eles são extremamente bairristas. Mas o morador do Leblon não gosta de frequentar a Ipanema. E o morador de Ipanema não gosta de frequentar o Leblon, cara. Muito menos Madureira, né? Cara, aí eles veem uma placa, Assembleia de... Imagina um jovem de 18 anos de idade, morador do Leblon, nasceu e cresceu no Leblon, nunca foi para uma igreja. Aí ele lê uma placa, Assembleia de Deus. Aí ele pergunta, o que cargas d'água significa Ministério Madureira? Madureira, ele não sabe o que significa a palavra Ministério vinculada à igreja e ele não sabe o que o nome de um bairro, o que o nome de um bairro Madureira, que ele nunca foi na vida, está fazendo naquela placa no Leblon. Ele não tem a menor ideia do que significa isso. Interessante, interessante. A igreja não entende a linguagem do mundo, cara, sabe? E é fundamental a igreja entender, né? Então existe um conceito hoje que é a igreja missional, né? Que é uma igreja feita para gente que não gosta de igreja, né? E não vai nenhuma crítica à igreja. O que não gosta é o que não entende a igreja. O que não entende a igreja. Que não entende, nesse sentido. É uma igreja feita para pessoas que não entendem essa linguagem. Uma vez eu entrei numa igreja, eu fui convidado para pregar. Aí eu entrei numa igreja e tinha um monte de chinelo e sapato na entrada da igreja. Cara, eu olhei e falei assim, meu irmão, será que é para eu tirar o meu sapato? Entrar descalço, como é que é? É para entrar descalço, como é que é? Eu não sabia como me comportar, né? No final das contas, não. Por algum motivo as pessoas tiraram seus chinelos e entraram, né? Eu fiquei pensando, imagina se um não cristão entra numa igreja pela primeira vez na vida. É isso, ele analisa. O que eu faço? Eu tiro o sapato ou não tiro? Eu posso sentar? Eu posso escolher qualquer cadeira? Eu fico em pé? Sento? Eu tenho que levantar a mão? Eu não tenho. E às vezes coloca, às vezes, na nossa linguagem, um obreiro ali na frente e ali na recepção assim. E aí é varão de guerra, seja bem-vindo. Pois é. Aí vem uma mulher e diz, a paz do Senhor. O que você diz? A paz da senhora. Você não sabe o que faz, cara. Olha, a questão da paz. Mas interessante essa análise, cara. É todo um linguajar, cara. Interessante essa energia. O cacuete. Que um cristão não tem. Então é legal ter... Como vou falar, assim... É bom ter os dois, de fato, né? Claro, a gente fala muito pelo evangelho que eu acho que é algo que temos mesmo que olhar para dentro e começar a mudar. Mas é bom Deus trazer pessoas que tenham outras análises, outra visão de fora, né, cara? Tem a história de um surfista novo convertido, né? Que o pastor falou assim, quero chamar o irmão fulano para vir aqui agradecer as ofertas. Aí o jovem novo convertido subiu lá e... Valeu, galera! Agradecer as ofertas. Irmão, a gente fica aqui contando piada até, assim, a gente gosta muito de falar dessas diferenças, né? Desses maneirismos cristãos e tudo mais. Mas me para um pouquinho só da ONG do Projeto Construir, que é algo que o Ronaldo falou aqui no primeiro bloco, o filho dele participou e parece que é algo que os pais gostam muito pela reação. É muito interessante. Como é que nasceu isso e o que vocês fazem lá? Então, a minha igreja fica na Cidade de Deus, né? E uma necessidade muito grande da Cidade de Deus... Que, inclusive, está passando por sérias dificuldades agora. Passei agora pelo tiroteio. Os pais precisam trabalhar e não tem onde deixar seus filhos. O município e o Estado não conseguem fornecer escola suficiente, né? Para a quantidade de crianças moradoras da Cidade de Deus. A gente percebeu essa necessidade, um monte de placa na porta das casas dizendo toma-se conta de crianças por 60 reais por mês. Isso há três anos atrás. Na igreja local, nós tínhamos professoras, pedagogas, né? Já havia um trabalho de reforço escolar, né? E a gente pegou tudo isso, juntou e resolvemos criar uma escola. E criamos uma escola de educação infantil. Então, que atende crianças de dois anos a seis anos e onze meses. Elas saem dali e vão para o antigo CEAC, que hoje é a primeira série, né? Então, é uma escola de educação infantil para crianças da localidade. Elas estudam de graça, né? E aí tem uniforme, material, né? Tem anos que a gente consegue dar mochila, depende das doações, né? O meu trabalho é captar recursos. Essa escola vive de doação, nós chamamos de padrinhos, né? Então, a pessoa resolve apadrinhar a escola, né? Ela diz com quanto ela quer apadrinhar por mês e ela vai receber um boleto bancário mensalmente com aquele valor. Tem algum número que o pessoal pode entrar em contato para conhecer um pouco mais sobre esse projeto? No Facebook, da igreja, o teu? Cara, sim. Acho que a gente colocou tanto... O nome da escola. O nome da escola. O nome da escola, que é o e-mail do Michel, você pode, talvez, entrar em contato. Mas até para conhecer o projeto. E o Instagram também mostrando. Porque eu acho que é muito importante. Eu fiz, acho que, tempos atrás, aqui veio a Eleusa, se eu não me engano, né? Ela escreveu um livro, chocante até o título do livro, que é Preta, Pobre, Gorda e Crente. E ela falando um pouco da saga dela, vindo de Caxias, de Belfort Rocha, não sei de onde, para se formar na UERJ. E ela falou, André, eu cheguei e fui fazer o vestibular. Quando eu vi o vestibular, eu fiquei assustada. Porque muitas pessoas falam, por quê? Porque tu não sabia a resposta? Não, porque eu não sabia nem interpretar o que eles estavam perguntando. Então, assim, é muito importante se trabalhar em educação. Já acabou, né? O programa, o pessoal está correndo assim. Mas esse é um dos trabalhos mais importantes, porque por mais que tenham escolas, será que o tipo de educação vai levar ele para algum lugar? Essa é a grande questão, vai manter onde ele está, né? Legal. Tem que marcar uns papos aí e você pagar um churrasquinho para a gente. Legal. Obrigado pela tua presença, tá bom, amigo? Eu que agradeço. Parabéns aí. A gente deixou os contatos aí para você conhecer um pouco mais do trabalho do Pastor Michel, da igreja e da ONQ também. E do projeto pessoal dele mesmo, de desenvolvimento de pessoas, que a gente não teve tempo de mostrar hoje. É, agora eu estou trabalhando também com um coach. No segundo momento a gente fala um pouco sobre isso, tá bom, amigão? Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí